Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo Pessoal, o assunto hoje é muito sério pessoal Nubank não se inova, mas ele se iguala aos grandes bancos Está emprestando dinheiro com altas taxas de juros Eu vou mostrar para vocês pessoal, vamos fazer uma simulação No meu aplicativo vocês vão ver toda a verdade Em 3, 2, 1 Vamos pegar um valor de empréstimo e vamos ver a taxa de juros Fazer um novo simulamento, uma nova simulação Aqui vocês escolhem o motivo Investir Negócio Nubank diz que esse novo sistema de empréstimo é uma inovação Ele disse que são inovador, que são diferentes do banco tradicional Vamos ver se realmente é verdade, vamos conferir na prática Vamos pegar por exemplo um empréstimo valor de 10 mil reais para criar o nosso negócio Você pegando um empréstimo de 10 mil reais Parcelado em uma vez Parcelado em uma vez Você vai ter uma taxa de juros de 4,45% ao mês Você pega 10 mil Vai pagar 542 de juros Mais coa, talvez Você não tenha condição de pagar esse dinheiro rápido Você quer abrir um negócio No nosso exemplo A gente tem que parcelar em mais vezes Para você poder pagar essa parcela e movimentar o seu negócio Vamos parcelar em duas vezes e observe a taxa de juros Ela vai mudar 4,45% em duas vezes 4,15% Em 3 vezes 4,10% de juros Vocês podem ver Eu só vou aumentando o juros 4 vezes 4,05% 5 vezes 4,4% 6 vezes 3,95% 7 vezes 3,90% 8 vezes se manteve 9 vezes 3,85% 10 vezes 4,75% 10 vezes 4,9% 10 vezes 4,5% 10 vezes 5,illäthen 12 se manteve E 13 se manteve 14 se manteve 14 se manteve 14 se manteve 15 se manteve 15,17 se manteve 18 Não sei Talvez você precise de um parcelamento maior Nem aqueles te ajudam Se vocês parcelarem Em poucas parcelas Uma vez ou duas vezes Ela vai pagar alto Se você precisa parcelar em mais vezes Também eles querem aumentar o juros 18 vezes 18 parcelas Você vai pagar 3,90 19 parcelas 3,90 20 parcelas se manteve 21 se manteve 22 3,95 23 se manteve 24 se manteve Ou seja Você vai pagar uma parcela De 3,95% Ao mês Pessoal Isso aqui de inovador não tem nada Isso aqui é uma malandragem danada Como eles dizem ser inovador Bastava Ele botar uma taxa fixa 3% Então uma taxa de 2,99% Ou uma taxa de 2% 2,5% Aí sim realmente seria uma revolução Porque isso aqui que eles estão fazendo É uma malandragem danada Juros variáveis Poxa Isso é sacanagem Isso é sacanagem Porque o peão Pessoa trabalhador Não tem isso tudo de dinheiro Para ficar pagando Para ficar pagando não Eles estão querendo sacanhar mesmo Isso aqui de inovador Não tem nada A gente pode fazer a comparação Com a própria no conta deles Se vocês não sabem Quando você pega dinheiro Na poupança Lá no seu banco Ou na no conta Quando você bota Se injeta o seu dinheiro lá O seu dinheiro não fica parado O seu dinheiro que está lá O banco usa ele Para emprestar para outras pessoas Para aplicar títulos públicos O banco faz vários procedimentos Com o seu dinheiro Na no conta não é diferente Você está emprestando dinheiro Para o banqueiro Mas quando você investe Investe a posição Quando você pega o empréstimo Para o banqueiro O banqueiro quer te assaltar Só que é um assalto legalizado Não é nada contra a lei Nossos governantes Deixam essas altas taxas de juros Eles praticarem Quando você pega lá Por exemplo 7.200 7.400 Há uma taxa de 100% do CDI Que equivale a 6,4% Ao ano Você vai ter um rendimento De vai virar 7.640 Você vai ter um rendimento De 240 Se você pegar esse mesmo valor De 7.7400 De empréstimo Nubank empréstimo Você vai pagar A eles 1.188 de juros É o que você paga para eles Eles ganham em cima de você 1.088 Você ganha em cima de ele 1.240 1.240 1.240 1.240 Pessoal Eu não vou falar muito Tira sua própria conclusão Se você vai fazer isso ou não Cada um sabe o que faz Cada um sabe onde aperta o calo Mas pelo que nós estamos vendo aqui Essa não conta não é inovadora É uma cópia Do que os grandes bancos já fazem Ou seja Querem ganhar juros nos parcelamentos Variáveis Parcelamentos altos Que não valem a pena Eu queria aproveitar Pessoal Te indicar Um aplicativo Que está lá No primeiro link Da descrição Você baixa ele Instala ele Para você ativar Você tem que usar O código LGTHUR Usando esse código E seu aplicativo Estará ativado É um aplicativo Que tem mais de 10 milhões De acesso Você pode confiar Nesse aplicativo Pode botar seus dados Lá É um aplicativo De pagamento Você vai poder pagar Conta de luz De água Telefone INSS Sua guia GPS O IPVA DPVAT Pode pagar tudo ali Pessoal Sem medo Pode pagar Sua lá Sua MEI Se quer ver Com o rendedor individual Pode ser pago Tudo lá Pessoal Você pode botar crédito Através desse aplicativo Pagar skyprepago Skyprepago Claro Prepago Tranquilamente Você pode também Pagar o uber Prepago Fazer recargo Do bilhete uso Dá para fazer Muita coisa Com esse aplicativo Você baixa ele No primeiro link Da descrição Baixa ele Instala ele Bota o código LGTHUR E você irá Desfrutar De um dos melhores Aplicativos Do Brasil Caso não apareça Essa opção Para você botar o código Basta Dentro do aplicativo Você lá embaixo Tem cinco opções Você escolhe Ajustes Procura Promoções E usar código promocional E lá Você digita o código E aperta o botãozinho E aperta o botãozinho verde E o seu aplicativo Estará ativado Pessoal Peço que você me ajude Nesse momento De crescimento Do canal Você se inscreva nele Para que o canal Venha melhorar E venha ter um engajamento Melhor Me ajuda também Pessoal A viralizar esse vídeo Compartilha mesmo Esse vídeo Nas redes sociais Nos grupos Nos grupos De facebook Whatsapp Me ajuda Pessoal Muito obrigado É nóis Valeu Fui Tchau Tchau